A Companhia de Teatro Cordão Popular fez parte do Festival da Criança H.S.M.S. nesse mês de outubro. Eu estou aqui com o Elenco, a Melissa Edilamar, a Flávia e o Albino. Flávia, qual foi a peça apresentada aí? Fala um pouquinho pra gente. É a fabulosa, confabulada fábula. Conta de uma maneira mais animada sobre as fábulas de Exopo. Vocês já tinham apresentado antes ou a primeira vez aqui no Gacemes? É o segundo ano consecutivo que a gente está na Semana da Criança do Gacemes. Agora, Albino, figurino de vocês, bem colorido, bem divertido, chama a atenção mesmo da criançada, né? Verdade, verdade. Chama muito a atenção. E a criança gosta muito disso, né? De cor, de alegria, né? É muito prazeroso. Edilamar, como é que é pra vocês apresentar aqui na Semana do Gacemes, né? No Festival da Criança, sempre muito bom apresentar o espetáculo infantil, né? Não, com certeza. Trabalhar com criança, apresentar com criança é muito gratificante. E você, Melissa, o que achou? O Cordão Popular está com algum outro espetáculo aí? Na verdade, está sim. Está com uma peça adulta chamada Solúvel, né? Que está em cartaz. E mais outros trabalhos, projetos de escola. Mas a gente está sempre lutando e batalhando, muito. A gente vai estar no Festival de Petrópolis, dia 30 agora. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais o trabalho de vocês, tem página no Facebook? Temos. Só procurar lá, Cordão Popular Companhia de Teatro. Em sua 11ª edição, o festival conta com uma extensa programação e participação de diversos grupos teatrais. As apresentações acontecem sempre no período da manhã e da tarde, dando oportunidade às escolas de reforçarem a cultura de seus alunos. A importância para as crianças é o divertimento, é também essa cultura de teatro, né? Que eles, muitos deles não tem muita como vir ao teatro. Em volta redonda, precisa mais do que mais teatros assim, né? Então é para a cultura mesmo, aprendizado deles, muito importante. E você achou o que da peça? Você gostou? Gostei. Já tinha vindo ao teatro, ó, hein? Eu já, eu já, eu já. E vocês, gostaram? Gostamos. Ah, é muito legal. Gostei. É o primeiro ano. Quem gostou hoje, então levanta a mão. É! 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 Eu já, eu já, eu já, eu já. Eu já, 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 eu já